Don't bring me down, don't, don't bring me down, don't, 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 don't tell me your youth is running out E aí pessoal, eu tô aqui na fazenda, tá todo mundo dormindo, eu deixei eles dormirem a hora que eles quisessem Vou ter que todo mundo acordar às 5 da manhã, eles não sabem disso O que eu posso dizer pra vocês agora é o seguinte, eu tive que fazer uma planilha no Excel De todas as tarefas e quem faria o que, coloquei por ordem alfabética A primeira tarefa é limpar a casa, vai ser a Lícia Cuidar da horta, do pomar, do jardim, é o Brandon Quem vai coletar mel é o Caio, quem vai cuidar das galinhas é a Gabriela A Leia cuida das vacas, a Mia vai ser responsável pelo spot hoje, cachorro E o Mico vai cuidar da Shadow O Robert, como era o último, ele vai fazer comida pra galera Porque não existe líder, então nós não sabemos, né Uma pessoa sempre vai ficar sem porque é o líder Mas hoje, como não existe líder, ele vai cuidar de fazer comida pra galera E o Robert também vai procurar umas sementes pra gente, porque na verdade o nosso jardim é inexistente Ainda não tem nada lá Opa, tá quase na hora galera, tá quase na hora Vamos lá A Lícia A casa tá bem limpinha, né? Então a Lícia vai aqui fazer a... A limpeza geral, porque por enquanto não tem que limpar nada Próxima, Léia Léia é a garota das vacas Dá uns vegetais pras vaquinhas e conseguir leite Ah, isso eu quero ver como é que vai ser Robert, você é o nosso cozinheiro maior Vai servir uns waffles pra galera Putz, alguém tá vendo semente? Era pra ele catar semente, mas não tô enxergando nada Às vezes tá cedo, acho que é depois das cinco Então deixa quieto Por enquanto ele vai só cozinhar pra galera Apesar que ninguém tá com fome Caio O senhor hoje coleta mel, Caio Boa sorte Mico Shadow Eu já coloquei aqui a Shadow pra comer e beber alguma coisa agora Que quando o Mico acordar, ele vai vir aqui e cuidar dela Brandon Ele quer ficar amigo de todo mundo, né? Basicamente O teu trabalho aqui ainda tá meio complicado Não tem muito o que você fazer, né? Nós temos que esperar o Robert achar aquelas sementinhas Calma que você vai ter o que fazer, filho Ah, já sei Você vai vir plantar esses alfaces aqui Porque é a única coisa que a gente tem pra poder plantar Gabriela Lembra que ontem você nos ajudou aqui com as galinhas? Hoje você vai fazer a mesma coisa Você vai dar comida pra elas E pegar os ovos E a Mia é a responsável pelo spot Né? Cadê o spot nessa história toda? Tá aqui destruindo alguma coisa Ai, não, seu cachorro Dura que ela não pode fazer nada Enquanto ela não acordar Todo mundo levantando Cinco da manhã Que beleza Alá, ó Alguns já vão Olé Viajou na maionese Achou, né? Você tá achando que vai poder ficar aí? O que você tem que fazer? Filha, vai lá cuidar das vacas Relaxando Que bom, né? Que beleza Ela tá relaxando Não tem noção, né, Lé? Cadê? Quem que tinha que fazer alguma coisa aqui? Joia, boa Ó, Caio tá lá, tadinho Ele é o único que vai trabalhar O que você tá fazendo? Amigo, pera Calma aí Belezinha A Mia já vai lá cuidar da vida dela Filho, você tem o que fazer, Mico Se empolgou que vai ficar na sauna, né? Tá achando que pode A Gabriela pegou Três ovos Cadê você, Gabriela? Pô, garota Obrigada Ih, ela tá com nojo Tá, vamos lá Ó os ovinhos que ela pegou Ai, meu Deus O podre a gente não quer, não O que a gente pode fazer com esse podre? Pô, eu não pus um Um Lixo nessa casa? Ei, Giovana Olha esse ovo excelente, cara Esse Ótimo Ai, mas podia ter um Será que Quem que tá lá? Oi, Alicia Limpando a casa? Não tem mais nada? Então, ó Arrumar as caminhas Quem que tá aqui dormindo? Enquanto a Mia trabalha O Brandon tá ali achando que pode, né? Não, filho Você vai vir aqui, ó E fazer alguma coisa dessa tua vida Pega isso aqui Pega essa semente Tem um bicho aqui, ó Ó Uma coca Uma cacatua Fica amigo dela Nós vamos achar semente Esse que é o detalhe Ai, que fofa Ela tá brincando Eu nunca tinha visto o cavalo brincar Sério? Pode vir aqui cuidar dela Cadê ela? Sumiu Bate um papinho com ela E vai treinar ela Ih, ela não tá muito feliz, não Briga com ela Se ela ficar fazendo coisa feia, hein? Brandon, pode vir aqui Plantar essa semente Que tu achou Tudo bom, Alicia? Já cuidou da casa? Leia também? Todo mundo vai pra maçã Esse é o sucesso aqui da fazenda Por enquanto Enquanto isso também O Caio trabalha Já levou umas picadas Mas também, ó Já coletou bastante mel Serinha de abelha O que esse cavalo Tá fazendo aqui, Mico? Ih, tão brigando Leia e Brandon Ai, ai, ai Brandon não tá muito afim não, hein? E a Leia tá tentando Você vê que ela é uma pessoa sociável E é engraçado que ele não é a borboleta Aqui, ó Super sociável Não tá aparecendo É, agora ela também não tá mais afim Viu o que acontece? Nossa, o Spot já tá no nível 2 Mia, pode fazer outra coisa agora Oh, olha Ele já gosta dela até Oh, que fofo Mia Penteia, não Mico, e você? Ih Mais briga, gente Pelo jeito O problema É com a Leia, né? Apesar que Ele é cabeça quente E o Brandon O Brandon também É isso, é isso Precisa de uns Cabeças quentes na casa Pra dar aquela animada Básica, né? Cadê a nossa cavala? Vem aqui Suba nela Vamos ver o que acontece Eu preciso que ele vá lá Gente, eu não sei o que tá acontecendo Com as vacas, tá? Não consegui fazer elas funcionarem Por enquanto Vai lá Suba nela Vai demorar pra me acostumar Beleza Beleza Agora você vai fazer Não desça Não desça Deixa eu pausar Antes que ele desça Esse monte Ó, vem aqui Olha Pratica Ah, o Mico foi o primeiro A andar na Shadow Olha, eu acertei Eu falei na Shadow Não é lindo isso? Uhul Uhul Ó, a Shadow tá feliz Bom Ela também tá fazendo xixi Brandon foi lá te incomodar Ah, você foi incomodar ele, né? A outra participando do concurso sozinha, Gabriela Ó, Alicia estendendo a roupa Alicia, essa é sua É sua E aí, Alicia Parabéns pra você Tô feliz por você Só que Coma rapidão, querida Porque na verdade Eat E depois vem E depois vem a limpar isso aqui Robert, tu tá cozinhando de novo, filho? Você é cozinheiro nato? Que que é essa coisa de outro mundo Tá cozinhando? Nossa, ele tá morto de fome Acho que deve ser por isso, né? Caio também tá aqui comendo A galera agora tá sentindo fome e sono Mia cantando animadamente Que sou rebelde Vamos ver Nada funciona, ó Se eu peço pra ela fazer qualquer coisa ali Ela fica parada Tem que recetar ela Ai, que cocô Mas tudo bem Pesca, então Já que você não tem nada pra fazer Pegar uma comidinha pra gente Ih, coitada Ups Olha lá, olha lá Brandon Achou que vai dormir Pode catar a semente Muito bom, Leia Ficar sem fazer nada aqui É que não pode, né? Meu Deus Tá cansado já, Mico? Tá bom, né? Tá bom, tá bom Cadê você? Deixa o cavalinho Opa Ela tá com o bumbum doendo Elogia ela Pode descer, filho E quem tá cuidando do meu cachorro? Vem cá, Mia Tá correndo Ó Muita coisa errada ele fez Beleza, aí Conseguiu Na boa Brandon O que que tá rolando? Morto de sono também Todo mundo com sono É isso que dá Dá uma olhada, cara Três e meia da tarde Tá todo mundo dormindo Todo mundo não, né? Mas uma galera Gabriela super empolgada na guitarra Spot assistindo ela Que cavalo querido Limpa Essa coisa aqui Os cascos dela As ferraduras Muito bom, Mico Good boy Caçamba Eu queria mais sementes E hoje Ah, que isso? Que isso? Semente Mas é raro Não dá pra gente fazer nada O que que ele vai fazer? Ih, ele vai gritar com a Gabriela Isso eu quero ver Mas ele sai de lá, cara Do além Pra vir aqui Gritar com a Gabriela Mia Mia, larga de dormir Vem aqui cuidar do seu cavalo Seu coisa Fazendo coisa errada Anda, Mia Pra que arrumar essa cama agora? O cachorro tá destruindo a guitarra da Gabriela E o Mico tá ali morto de fome Ele quer sair E aí O cachorro fica na frente Vai Pode ir, Mico Vai comer Tadinho Viu? Mas tá ficando menos destrutivo Isso é bom O que é isso? Não, não Treinar agora não Brinca com ele um pouquinho Faz uma coisinha divertida Good spot Good boy Ah, Brandon Não é você que limpa Desculpa É a Alice Alice tem que limpar Bom, por enquanto ainda é ela, né? Ué? Tem mais louça pra roupa pra lavar, cara? Alice, acorda A Mia ainda tá ali animada com o Spot Chega, Mia Tá bom, tá bom Tem duas fogueiras, tá? Ah, eu ia elogiar ele por ser um bom menino? Olha, pede pra ele trazer o jornal Vamos ver se ele consegue É pra você trazer o jornal É pra você trazer o jornal A Alice é muito bom Trabalhando E viva! Mia, agora você tem que receber o jornal E falar parabéns pra ela Ele Ai, que fofo Será que já dá pra dar um abraço nele? Duvido, né? Será? Dá um abraço Olha, ele deixou Oh, poder colis são os melhores Oh, ele gosta muito dela How cute Dumbizinho Dumbizinho O resto da galera Todo indo dormir A Alicia também acabada Vai dormir O nosso cavalinho está dormindo Bom, no momento A Mia única é acordada Ela vai Aproveitar um pouquinho O vapor da nossa sauna Enquanto O spot está aqui Não, não pode ser agressivo Chega de ver a sauna Você tem um trabalho Mais ou menos tem Depois disso, venha fazer o que eu pedi para você fazer Bom pessoal É assim que se encerra Então O nosso primeiro dia Na fazenda O Kai já está acordando Por enquanto Não vou poder fazer nada Só a partir das 5 da manhã Sendo assim Nos vemos Na próxima segunda-feira Uuuu Olha o Robert Porque ele Estava na frente do Caio Mas pensou na Mia De qualquer forma Pessoal Eu volto então Na segunda-feira Com mais um episódio Da nossa Fazenda Abraço É Do you glib? Ah Ah Obrigado.